A cidade de Maués sempre foi um dos municípios que o deputado federal Pau Dernay Avelino mais ajudou em sua atuação parlamentar no Congresso Nacional. Só neste mandato, Pau Dernay conseguiu mais de 20 milhões em recursos para Maués. São obras que vão desde a construção de duas escolas, de duas UBSs e para aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos para a saúde. E mais, Pau Dernay conseguiu 10 milhões para a pavimentação e recuperação das ruas de Maués que estavam em péssimas condições. Foi o responsável pela verba destinada para a construção da Orla de Maués. Pau Dernay tem história com Maués. Para deputado federal, vote Pau Dernay 2525.